Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para esse canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser muito legal. Vou tentar fazer um vlog aqui, não sei se eu vou conseguir gravar. Nós vamos viajar para a Raiado Cabo, a cara de felicidade da pessoa, gente. Já fiz uma makezinha básica aqui, bem simplesinho, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de maquiagem. Mas eu fiquei tão animada com a viagem que coloquei uma maquiagem, já arrumei as malas ali, ó. Tem uma malinha ali, aquela ali é lençol, uma malinha aqui em cima da cama, ó. As coisinhas, né, para a gente levar, né? Começando esse vídeo com muita gratidão no coração. Primeiramente a Deus, né, por nos abençoar com essa viagem, né? Uma viagem surpresa, mas que foi muito abençoada por Deus, né? Nós às vezes precisamos parar um pouquinho para descansar, mesmo que seja rapidinho. Um final de semana na praia é sempre muito bem-vindo, né? Eu sou muito grata a Deus, nós ganhamos uma hospedagem, gente, em Arraial do Cabo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas não conheço, só conheço Cabo Frio, um pouquinho de Cabo Frio. Nós fomos ali mais ou menos na época de pandemia e não podia passar para a parte de Cabo Frio, aliás, de Arraial. Então a gente conheceu algumas praias ali de Cabo Frio, são maravilhosas, amei demais. Queria até morar naquele lugar de tão bom que é. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem, né? Uns amigos do meu esposo emprestou um apartamento para a gente ficar lá. E é isso, né? Estou muito feliz e queria compartilhar com você. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. E agora, né, nós fomos abençoados com a hospedagem. Aqui tem um banheiro, ó gente, tem um banheiro aqui, ó. Bonitinho, tudo arrumadinho, ó. Cheiroso. Olha o olito, a ver a escabelada. Aqui tem um quarto, cama de casal, grandona, ó. Aí tem uns colchões ali pra... tem dois colchões. Ó, tem um guarda-roupa. Ar-condicionado. Muito bacana, né, gente? A sala, ó. Tem uma TV, que linda, gente. Como Deus é maravilhoso, né, Deus prepara as coisas pra gente. Com tanta perfeição. A gente nunca que imaginava que iria vir um passeio desse aqui. Ó, aqui tem uma varanda, um sofazinho. Ai, que lindo. Olha. Eu tô sentindo a brisa do mar. Ó, tem uma varandinha. Ó, tem um frio aqui grandão. Ó. Olha a Sofia ali embaixo. Ô. Sofia, tá igual o pinto no lixo. Tá muito gelado, gente. Bom dia. Já estamos aqui tomando café da manhã. Dá oi, cunhado. Bom dia. A Sofia, a Lita ali. Vamos, menino, tomar café pra ir pra praia. Partiu praia. O sol já tá ali, ó. Sofia. Vamos tomando um cafezinho, ó. Pão de queijo, empadinha, pãozinho, cafezinho. Pedrinho. E vamos, né, se arrumar pra gente ir pra praia, curtir a praia. Nós estamos saindo agora pra praia. Nós estamos na praia grande. Gente, o sol tá maravilhoso, ó. Sofia, tá toda, toda aqui, né, Sofia? Doida pra chegar na praia, pra curtir, né? Tá gostando do passeio? Tô amando. Ó, gente, o céu tá limpinho. O sol tá no grau. Vamos lá conhecer a praia grande, em Raial do Cabo. Gente, chegamos aqui, paraíso. Caribe Brasileiro do Brasil. Olha que perfeito. Olha lá, a escadaria lá em cima, ó. Onde eu tiro a foto. Que lindo, gente. Meu Deus. Muito lindo. Onde eu tiro a foto. 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 cheerio, né? Onde eu tiro a foto. Onde eu tiro a foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.